Pra você que joga Valorant, você sabe que o jogo ele as vezes tem muito bug, tem muito glitch E a Riot as vezes se aproveita e coloca algumas coisas escondidas no jogo Hoje eu vou mostrar pra vocês esse parkourzinho aí que eu descobri Basicamente se você for no The Range, que é o mapa de treino do Valorant Vocês vão estar indo atrás do mapa que vocês vão achar Esse percurso aí, que no caso é um parkourzinho que vocês podem estar completando aí, valeu? Esse parkour pode ajudar vocês na movimentação E também pode te dar uma vantagem, uma certa vantagem aí Qualquer jogo aí que você for jogar casual, ranqueado, mata-mata Pode melhorar muito a sua movimentação E é isso Se vocês quiserem usar o hackzinho também Você pode jogar de jet e sair ultrapassando geral Valeu? Até completar o fim do trajeto Mas eu recomendo aí pra vocês que vocês fiquem na moral E que não usem a jet Que vocês treinem o seu pulo Que você com certeza vai ficar melhor Nas suas partidas, valeu? E é isso Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau